Fala aí galera, beleza? Quem fala é o Milk e hoje estamos trazendo um vídeo com o Super Pack Opening pra vocês aqui no YouTube. Então se você gosta de vídeos do YouTube do Milkão, deixa o like e o comentário, beleza? Lembrando vocês que a gente tá fazendo live todos os dias da noite, a partir das 9 horas da noite aqui no YouTube, tá? Então fica ligado no nosso canal, ativa o sininho e bora que bora pra esse Super Pack Opening. Então bora lá pessoal, Super Pack Opening com 30 Player Picks 80+, e também galera, Player Pick Foot Champions. Bora lá rapaziada, primeiro Player Pick Foot Champions, vamos nessa! Ok, Indombele, né? 8x6, vamos lá, vamos ver se a gente consegue tirar uns caras bons, cara. Vamos nessa, mas essa cagada, olha, vai ficar pra história, hein, Milkzera? Fekir, mano! Ó o Fekirzudo aí galera, F Live, nossa mano, inacreditável um bagulho desse, será que não caiu aqui pra trás? Pô mano, inacreditável um bagulho desse, cara. Fekir 8x6, cara. Pego a pilha do controle da televisão, mas o controle do Play não vai pilha, pô. É só cabo. Vamos lá, bora mais um. E agora galera, tem o Art Pros e o Visca. 4, 4, 3, 3. Quem que eu pego aqui galera? Pegar o Visca, o Art Pros é inglês, né? Ajuda a linkar em alguma coisa se for usar ele, né? Bora que bora, let's go. Tem que chamar os mitos do exterior ruim Marcão pra ajudar na série da R10, né? Porra, fortaleceria muito, cara. O Marcão não colou mais na live, faz tempo, né? Visca? Beleza. Ó o João, o Art Prolamski. Agora já foi, mano. Agora já era. Bora, chat. Vamos lá, player pick. Trinta mais, caras. Beleza. Fabianski, Odegaard. Vamos lá, vamos lá, Iezinha. Vamos lá, Iezinha. Manda aqueles top pra nós, Iezinha. Aqueles brabo pra nós, Iezinha. Rodri, 8, 6. Beleza. Vamos lá, vamos mais um, vamos mais um. Vamos mais um. Olha aí, tiramos o cara de ver. Vai, Milk. Camara, camara, camara. Bora aqui, bora. Camarinha, galera. Veio o cara de ver, tá, chat? Me respeite, galera. Me respeite, moleque. Olha aí, vambi saca. Bora lá, né? Esse player pick tá muito bom, parece mesmo, cara. Começou legal, veio um 8, 6. Veio um camara. Olha aí, ó. Veio um gulasco, tá vindo bastante forragem, velho. Dá pra pensar em fazer lá na sopex, chat. Dá pra pensar em... Olha, Griezmann, cara. Ô, dá pra fazer lá na sopex pra trazer o Ben Eder, hein? Pô, dá pra fazer lá na sopex pra tentar trazer o Ben Eder. O que vocês acham dessa ideia, caras? Alan, 8, 3. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos seguindo. Vindo bastante forragem pra nós. Trap, 8, 2. Bem, vem hoje, né? A Daré é pra fazer o Ben Eder. Aí se bobear, cara. Se pegar as forragens ali. Olha aí, vamos ver. Condé, 8, 3. Eu vou pegar o Condé, né? Porque a gente pode usar pra um DME aí. A gente deixa parado por enquanto. Olha aí. 8, 4, Brozovic. Tá vindo os... Tá vindo os caras aí, galera. Tá vindo os caras aí, velho. Olha aí. Beleza. Vamos pegar aqui o... Vou pegar o Aitor, cara. Porque goleiro espanhol sempre linka bem, tá ligado? Com os zagueiros, né? Ben Eder dá pra vir hoje, meu cara. Vamos atrás do Ben Eder, então. Olha aí. Vem o Campo, o Trap de novo, cara. Meu Deus. Ih, peguei repetido. Bora, bora lá, bora lá. Vamos, Iezinha. Vamos, Iezinha. Vamos, Iezinha. Nossa senhora, Iezinha. Agora deu uma parada, né? Agora deu uma parada de me encarar bom, cara. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver. Olha aí, rapaz. Que isso, cara? Que isso, cara? Nossa Apex não vem, né, cara? Tiramos um de bala, torcedor. Vale o seu like demais, cara. Meu Deus, chat. Bora aqui. Bora nessa, rapaziada. Bora lá. Estouremo. Estouremo, chat. Bota no chat. Estouremo, pô. De baludo, cara. Tamo no colinho, Iezinha. Obrigado, Iezinha. Só danada. Vamos ver. Olha aí, galera. Veio aí o Morata, oito três. Tiramos o Salame. Salame. Bora. Malphys, oito três. Beleza. Beleza. Estou gostando. Estou gostando. Estou gostando. Vamos lá, mais um. Olha, Davi Silva. Cara, o que é esse Player Pick, chat? O que é esse Player Pick? Oitenta mais, galera. Meu Deus, oito três aqui, velho. Parece feito lá na outra conta, hein? Será que dá para fazer bastante na outra conta, manos? Para tentar trazer o Bem Bem, caras. Eu quero trazer o Bem Éder para lá, manos. Vamos mais um. Olha aí. Oitenta e três Angelino. Ok. Último Player Pick aqui. Depois tem os Packs. Beleza. Fernandinho. Ok, chat. Ok. Deixa eu dar um pixel nesses caras aqui mesmo, porque... Ah, tem mais. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Ai, que tesão. Ai, que delícia. Obrigado, Gizinha. Você é muito querida. Saca a Gini, rapaz. Que isso, mano? Nos enchemos de forragem. Aí, realmente, tem seus favoritos. Quem me dera ser um dos favoritos da game, né? Bora lá. Ok. Force Back 8. Veio o Kratos ali também, né? Ok. Mais um. Let's go. Bora lá. Beleza. Arthur. Crack. Volta pro meu Grêmio, Arthur. Nos salva da lama que nós estamos, Arthur. Olha aí, galera. João Félix 8.3. Beleza. Sempre bom ter um SA pra linkar nos DMEs também. Vamos lá. Mais um. Phil Folder 8.4. Beleza. Vamos nessa. A dica de fazer pras duas contas o Ben Eder. É uma boa também. Dá pra ver se dá pra linkar ali, eu acho, né? O Ben Ben. Dá pra linkar o Ben Ben ali. Jair 8.3. Ok. Já era. Já já era. Pô, galera. Mas veio muito bem esse Player Pick, hein? Nossa, mano. Olha, não teve um que o máximo foi 81, 83, né? Foi só um ali, o do Force Back. Mas de resto, mano... Olha aí, galera! Que isso, cara! Nos enchemos de informes agora. Agora eu gostei demais, velho. Bora que bora. Ah, é! Nessa coisa já tem o Ben Eder Player Pick, né? Não sei se vale muito a pena fazer, né? É verdade. Quando a gente tem o Player Pick e o Ben Eder vermelhinho, aquele, né? Bora lá, chat. Vamos nessa, caras. Vamos lá. Pacote Premium Team of the Wii, galera. Pacote Vadorizaros. Bora lá! Tá aberto o packzinho, galera. Vamos ver se a Yeezinha nos fortalece aqui também. Vamos ver! Aventou! Inglês MD do Ash Hunt! É o Power! É o rapaz! Ah, mano. Tira a câmera. Não, é hora do print. É hora do print. É hora do print. É hora do print, chat. É hora do print, chat. Faz o print. Faz o print, rapaziada. Vamos que vamos nessa, caras. Bora que bora. Faz o print. Faz o Pix que vai sair R10 mais 10. Já fiz o print. Mano, tiramos aí uns caras top, velho. Tiramos uns caras top. Tiramos aí o Bowel. Tiramos o Kamara. Tiramos o Dybala. Três jogadores do evento novo, hein, caras. Olha aí, vem mais um Gundogan. Um Henderson aqui. Interessantíssimo, caras. Bora que bora. Tá 20k esse aqui. Dá pra fazer uma grana, hein. Dá pra fazer uma grana, hein. Uma grana, hein. Não é muita coisa, mas é bom, né, cara? Tirar cara de evento é sempre um tesão, né? Tirar um cara de evento é sempre um tesãozinho diferente, né? Sempre dá um ânimo diferente, né, caras? Pacote Ultimate Workout não é dos bons. É italiano, é atacante, é o Imóvel, né? É o Imóvel. Imóvel 87, galera. Beleza. Imóvel 87 de overall, caras. Nice. Nice, nice, nice. Bora que bora, rapaziada. Vamos nessa, galera. Vamos abrir o pé, galera. Bora nessa, galera. Em 3, 2, 1. Pacote do jogador. Vamos ver o que vai vir de icon, galera. Bora lá. Bora lá. Holanda. Holanda. Volanda. E todo mundo tá feliz. Tá feliz. Pelo amor dos meus filhinhos, cara. Cara, eu achei que eu ia tirar o gulitaço, chat. Eu falei, agora o gulite vem, caras. Eu falei, mano. Eu pensei comigo. Não, eu tirei o gulite, pai. Eu pensei comigo assim. Pô, eu tirei o gulite agora, pai. Não, eu falei comigo. Eu falei, mano, hoje o gulite veio, tá ligado? Hoje o gulite veio. Veio sim. Tá aí o gulite, teu gulite aí, Anu. Tá aí teu gulite, Anu. Parabéns. Pode levar pra casa o teu gulite, Anu. Pode levar pra casa o teu gulite, Anu. É isso aí, caras. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um comentário e um like aí. Vamos tentar bater os 300 likes. Live todo dia no YouTube. A partir ali das 9, 10 horas da noite. Então acompanha aí a nossa live. Ativa o sininho pra você receber. É nóis. Valeu. Falou e fui. Então é isso, galera. Infelizmente aí o Icon não foi o que a gente queria. Bem longe disso. Mas pelo menos deu pra se divertir nesse videozinho. Tiramos algumas cartas especiais do PlayerPix. Foi bem legal. Beleza? Então é isso. Deixa o like, se inscreve. E vamos que vamos nessa. Aguardo você nas nossas lives aqui no YouTube à noite, tá?